E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós vamos começar hoje a falar sobre a segunda parte, que para mim é das melhores partes que existem neste livro. Por quê? Olha aí. Chama-se Exemplos, né? Então, nós vamos ver hoje o passamento e nos próximos episódios, Espíritos Felizes, Espíritos em Condições Medianas, Espíritos Sofredores, Suicidas, Criminosos Arrependidos, Espíritos Endurecidos e Expiações Terrestres. Então, assim, é um manualzão de instrução, de instruções com testemunhos, com exemplos. Isso é maravilhoso. Então, vamos hoje para o assunto que nos interessa, que é o passamento. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Há muita gente que teme não a morte, em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, devem todos fazer lá. E, por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizar lá. A gente tem visto, com essa pandemia, que todo mundo está indo embora. E que nós vamos. O querido amigo Ururair Barroso, doutor Felicidade, diz assim, você vai morrer. E é fato, você vai morrer. Eu vou morrer. A gente está passando aí por tantas coisas, vemos tantos artistas queridos indo embora, gente que a gente nunca achou que ia morrer na vida. E todos passam. Então, obviamente, que todo mundo sabe que vai morrer. Só que o medo é, será que dói? Como é que é que vai acontecer as coisas? Esse que é o problema. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leus que regem as relações do espírito e da matéria, barrando manos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que unia a alma ao corpo é a chave e decide muitos outros fenômenos. Então, as religiões, elas sempre acabam parando aí, né? Ah, isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Deixa isso quieto. Por quê? Não, o espiritismo vem esclarecer exatamente o que tem acontecido e o que acontece até no momento do desligamento. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta as sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente. Após a morte separada da alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, a alma, por insulada, nada experimenta na destruição orgânica. Você já está separada. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido perispírito penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo, como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Bom, nós não vamos estudar o perispírito aqui, porque isso nós temos um estudo específico aqui no canal do programa Perispírito. Recomendo que você dê uma olhadinha. Mas assim, o corpo é só um instrumento. E depois que a gente morre, separa a alma do corpo, pode fazer o que acontecer com o corpo que a alma não sente mais. Os sofrimentos que a alma passa são os sofrimentos morais e não os de físicos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispírito alça pouco a pouco e se desprende de todos os órgãos. De sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresentam o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos compre examinar. Então a gente começa a entender o porquê que a morte pode ser uma experiência muito suave, muito tranquila ou uma experiência dolorosa, traumática. Depende do grau de ligação de materialismo que você tem. É isso que nós vamos entender daqui para frente. Estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio os quatro seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Isso é no caso que esse desprendimento se dá tão por completo que é como se você dormisse de um lado e acordasse do outro. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso de acidentes. Então você está aí com 20 anos de idade, você sofre um acidente e desencarna. Este momento é um momento obviamente traumático porque não era para ser. Você teria energia vital, fluido vital para atravessar uma vida inteira e de repente é separado tragicamente. Então claro que tem trauma aí no meio. Terceiro, se a coesão for fraca a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Geralmente quando em casos de doenças muito prolongadas e essa pessoa sofre tanto que a morte vem como uma libertação. Então não dói, muito pelo contrário. É uma libertação. Ele vai se sentir muito melhor. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então mais uma vez vem aí a questão de não sermos materialistas apegados à matéria ou às pessoas da matéria que o nosso desencarne. Então a gente vai treinando para desencarnar mais facilmente. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então a gente vai entendendo que vai depender de como a gente vive como vai ser o nosso desencarne. Entendeu? Como a gente vive vai ser o nosso desencarne. Se a gente vive apegado à matéria, aos bens materiais e até mesmo a pessoas, somos obsessores de pessoas vivas, claro que a morte vai ser mais difícil. Esta passagem vai ser mais difícil. Então a gente vai fazendo um treinamento aqui e agora. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente às suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se dissessemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas há alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono, as ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo, para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso, para outros, é qual o rendo pesadelo. O texto foi muito claro, mas o que eu estou rindo aqui é que o Habib, que está aqui comigo, nosso menininho, né menininho? Eu dei uma botinha para ele ontem, e que faz um barulho danado. Aí, ele resolveu buscar, ele estava aqui comigo dormindo, né, enquanto eu estou gravando. Ele resolveu buscar a botinha lá fora, e veio buzinar aqui. Então, por favor, vocês não liguem, não tem criança na sala, então, esquece aí, tá? Vamos continuar o nosso estudo. Então, que a gente entendeu assim, que, se a gente fizer tudo certinho, ser desapegado, não materialista, que a morte vai ser como um, ah, um soninho gostoso, que a gente descansa, de repente, quando a gente acorda, já está do outro lado, e nem viu. E vai acordar mais jovem, com energia, mais leve, sem dores, olha só que coisa linda, maravilhosa. Mas, dependendo do jeito como a gente vive, ela pode ser bem traumática e perturbadora, né? Então, isso depende do nosso, do nosso modo de vida. Como é que a gente vive, como é que a gente vai querer morrer. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e, depois, as angústias da perturbação. Dêmonos precem a afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente é como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, é o que eu estou falando. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos trânses. Então, é o que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês. Depende de como a gente vive. Depende de como a gente... Como é que você quer morrer? Viva. Do jeito que você quer morrer. Você quer uma transição fácil, tranquila? Desapegue-se da matéria. Utilize da matéria, não tem problema nenhum. Mas, não seja apegado. Tem gente que se mata porque perde. Teve, quando o Collor confiscou a poupança, muita gente se matou porque perderam dinheiro. Oi? Vocês imaginam como é que foi o desencarno dessas pessoas que se mataram? Primeiro, pelo ato de se matarem. Segundo, pelo apego ao dinheiro. Devem estar até hoje. Penduradas neste evento. Repetindo este evento. E inconformadas porque perderam dinheiro. E tiraram a vida. Somos almas imortais. O que o dinheiro é para o espírito? Nada. O dinheiro só serve, a fortuna, a riqueza, os bens, só servem quando a gente está vivo. Depois não serve para nada. Então, pense desse jeito. Ah, perdi. Beleza, mas não vai ser útil isso para a vida espiritual. Então, para que me desesperar? Então, vamos ver aí os casos, os tipos de morte e o que acontece. Tratando-se de morte natural resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, O desprendimento opera-se gradualmente para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. O desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por ela o tão frágil, que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para isso a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se o pere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e outras se agarram ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal. A morte é inevitável, mas como a gente vai passar por ela é uma escolha nossa. Então, quando você está preparado, está tranquilo, etc., você, como disse, você já em espírito, já está consciente e vê a última batida do seu coração. E se sente feliz por ter deixado essa casca velha, essa roupa usada. Só se você for muito preso à matéria, molécula a molécula fica brigando para não deixar o espírito ir embora. E aí que se torna a agonia. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e, assim, sente que ela foge e quer retê-la. Em vez de abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Olha que horror! Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte. Mas nem por isso sofre menos e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente. Luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham todo rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências. Enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Então perceba que não adianta ficar brigando. Quanto mais a gente ficar brigando com a morte, pior vão ser as reações. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente, depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade. Já pensou que gostoso? É o tipo de morte que eu quero ter. E você? Quer ter que tipo de passagem? E entenda que o nascimento é muito pior, é muito mais difícil do que a morte, tá? E a gente já passou por isso. Olha só. Então, que tipo de morte você quer ter? Depende de você se preparar. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode iniciar previamente a separação do perispírito, a vida orgânica em plena exuberância de forças subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações de vida orgânica. Ah, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz-se não apressar. Outros há, para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum, que, nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Claro que, para os suicidas, esta dor repentina da separação é intensa, imensa e pode durar anos até séculos. Para o caso de acidentes, como foi falado, um acidente, morreu de arma de fogo, alguma coisa assim, de novo depende do apego aos bens materiais, ao materialismo que aquele espírito tem. Se ele é muito apegado, vai sofrer muito, vai ficar confuso, sem saber se está morto, se está vivo, sente as sensações da vida material, porque seu perispírito vai demorar muito para se desprender do corpo. Caso não seja apegado esse desprendimento, de novo, é leve, é rápido, é suave, entende? Mesmo que gere confusão, um período confuso, até de revolta, é rápido. Pela lógica, tem que ser assim, não faz sentido ser diferente. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, a presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. E a rapidez desse esprendimento está na razão do adiantamento moral desse espírito. Simples, simples, simples. Como é que você quer morrer? Como é que você quer ter sua passagem? Haja a partir de agora. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domínio e as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo, ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível, os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação a um desprendimento parcial que facilita a passagem para a outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque, uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece. Nada é estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então, o legal do espiritismo é que ele te dá a receita do bolo, né? Como é que você faz para ter esta passagem tranquila? Tenha o conhecimento, tenha a fé raciocinada, você não precisa crer, você tem os exemplos, a doutrina espírita nos dá muita tranquilidade nesse sentido, né? Então, por isso que é encantador. Com certeza não é só o espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado, nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Ele dá a mais, aí a cada um, os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo. E, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Legal, não é? Não temos aí nenhuma pretensão de que o Espiritismo seja o único meio. Existem outros, outras doutrinas, outras filosofias, outras religiões. Já vi religiões, existem religiões que o velório é uma festa. Olha como os mexicanos, por exemplo, encaram o Dia dos Mortos, vão festejar, vão comer e não vão chorar em cima dos túmulos. Então, isso é cultural, isso vai de cada um. O Espiritismo só é mais um caminho para facilitar este momento e até ajudar o desprendimento destas pessoas que passam por ali. Está bem? No próximo programa, nós vamos falar e vamos começar a conhecer os Espíritos felizes. Como é que viveram? Como é que foi a sua passagem? Como é que é do outro lado? Então, este livro começa a ficar absurdamente interessante a partir de agora. Eu te espero. Até lá. Tchau.